E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será da espada do Boromir, o autovigilante da Torre Branca e Capitão Geral. Essa espada foi usada em um dos momentos mais emocionantes de O Senhor dos Anéis, tenho certeza que você vai curtir. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa maravilhosa, ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada que pertenceu a Boromir, filho do regente de Gondor, Denethor II. Fique até o final do vídeo que eu tenho mais um cupom de desconto pra você. Essa lâmina aparece nos filmes de O Senhor dos Anéis, principalmente em A Sociedade do Anel. Boromir foi um dos nove membros da Sociedade do Anel e foi também durante essa demanda que ele utilizou a sua espada. E ele participou de muitas lutas durante a jornada, mas a mais marcante e emocionante foi no rompimento da Sociedade, onde Boromir defendeu os hobbits Merry e Pippin até a morte. Quando Aragorn o encontrou caído, a espada ainda estava em sua mão, mas estava quebrada perto do punho. Aragorn também viu muitos orques abatidos, empilhados em toda a volta e aos pés de Boromir. Realmente foi um homem de valor e fez grandes coisas com essa espada. Eu acredito que vocês vão curtir demais essa espada e sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, mais uma preciosidade diretamente da tenda medieval, galera. Essa espada aqui, eu acho que era uma espada tamanho médio aqui, dá um metro e quatro mais ou menos, também não deu pra enquadrar aqui, mas ela não é pequena. Também não é grande como a espada do Witch King e também a Anduril do Aragorn, né? Então, que são grandes pra caramba, acho que é um metro e vinte mais ou menos, a caixa estava dando um metro e vinte ou era a espada, não lembro, mas elas são bem grandes. Isso daqui é uma espada tamanho médio. Vamos abri-la! Então, vou abrir aqui, deixa eu ver se consigo só fazer o primeiro rasgo e depois eu venho aqui na tesourinha, tentando não fazer muito barulho pra não incomodar vocês aí, que é o barulho aqui de papel pardo rasgando. Eu falei isso no último vídeo lá, quando eu fiz da ferroada, que eu tô tentando não fazer tanto barulho, que pelo menos me incomoda, né? Na hora de editar, eu percebo quanto barulho vai pra vocês aí, né? Então, às vezes tá incomodando alguém também, quando a gente rasga assim, né? Puxa com tudo. Então, vou na manhã aqui, modo troll mais ou menos ativado, né? Então, vamos na manhã. Vocês viram aqui, vem bem protegido mesmo, porque tem o papel pardo e ainda tem a caixa aqui, né? Pronto, consegui tirar. Então, tá aqui, vamos ver se eu abri do lado certo. Ah, tá escrito aqui. Abra aqui, boa. Aqui, ó, tenda medieval. Então, vamos lá, né? Acho que achamos o lado. Sempre corto as pontinhas aqui e depois venho puxando o estilete no meio aqui, ó. Sem dó. Vamos lá, até cortou a caixa e tudo aqui. Uau! Que maravilha! Que coisa linda, hein? Nossa, tá brilhando demais essa espada aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem. Vou puxar mais pra cá pra vocês verem o pomo também, né? Porque esse pomo me chamou a atenção aqui. E aqui tem aquele manualzinho aqui de instruções, né? Tem aqui algumas recomendações pra você cuidar bem da sua espada. Aquele liquidozinho pra passar de vez em quando, né? Na espada, pra cuidar bem dessa preciosidade. Vamos tirar ela aqui. Olha só. Eu tô vendo aqui o cabo. Ele é de madeira, tá, galera? Tem o pomo aqui, ó. Olha que bonito. Muito bonito mesmo esse pomo. Diferente. E mais legal ainda essa guarda, porque parece um metal retorcido, né? Ó, tem tipo um estilo. Segue as pontas da guarda. Segue o estilo do pomo, né? Parece até uma peça de xadrez, né? Esse pomo aqui. Diferente. E aí, essas duas pontas seguem aqui esse padrão. Só que aqui, a guarda em si, ela parece ser um metal retorcido, né? Que diferente. Pegada diferente. A espada tem um tamanho muito bom. A proteçãozinha aqui na ponta. Vou tirar pra gente ver como que é. Então, tá aqui. Uau! Muito lindo. E essa espada tem um suco, né? Na lâmina. Como se fosse um baixo relevo. Gostei desse material de madeira. Caixa certinho. Como todos já sabem, aço inoxidável. Ela é pesadinha, tá? Ela é bem pesadinha. E a gente não pode também esquecer, né, galera? Do suporte, né? Tem um suporte exclusivo. Geralmente vem aqui embaixo. Pra vocês verem aqui a proteção, né? Eu vou pegar aqui até os parafusos do suporte. E o suporte, ele veio... Deixa eu colocar aqui a espada no cantinho. O suporte, ele veio aqui preso. Vou puxar pra cá pra vocês verem. Acho que é facinho de tirar aqui. Vamos ver. Se foi. Eu acho que ele... Nesse caso, ele veio preso pra não machucar a espada, né? Deve ser um suporte grande. Quando é suporte muito grande, ele se prende em outro papelão, né? Olha só. Bem preso mesmo. É grande mesmo, galera. Esse suporte... Acho que é um dos maiores aqui, pelo menos. Pra esse tamanho de espada, né? Olha só. Tentaram simular um pouquinho aqui uma árvore, né? Lembrar que a árvore de Gondor... Lembrando que a espada é do Boromir, né? Como se fossem umas penas, parecendo uma coroa aqui. E, como vocês sabem, pra quem acompanha os unboxings, né? Das espadas aqui no canal... Vem tudo aqui pronto pra você colocar sua espada na parede. Você não precisa comprar nada. Então já vem os parafusos com as buchas aqui. Nesse caso, esse suporte são dois parafusos, né? A maioria, pelo menos os que eu peguei até agora, acho que só um, foi a da espada do Teldin, a Herogrim, que precisou de dois parafusos. As outras, todas um parafuso só. Essa precisa de dois, acho que pela largura, né? Aqui. E os ganchos, né? Pra segurar a espada no suporte. Aí só é parafusar na mão mesmo, assim, ó. Só rosquear na mão, no suporte aqui. Já vem meio que os furos aqui, ó. Vocês podem ver. Tá vendo? E realmente são dois parafusos aqui, ó. E aí só é você encaixar. Parafusou na parede, encaixa lá o suporte, depois coloca a espada nos ganchos aqui. Muito bonito mesmo. Então vamos conferir ela na parede. Que espada maravilhosa. Como a gente sabe, a tenda medieval seleciona os melhores itens colecionáveis da Terra-média e da cultura pop. Acredito que eles tenham quase todas as espadas que aparecem nos filmes de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit, além de muitos outros itens temáticos e medievais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essa espada do Boromir já está com descontão. E você ganha mais 5% se pagar no Pix. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja, com validade apenas de 30 dias após a postagem desse vídeo. Então corra, utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. E como eu sempre falo, é muito desconto mesmo. Tem o desconto padrão da loja, mais 5% para pagamento à vista, mais 10% do cupom BOLSEIRO. E como eu já disse nos vídeos anteriores das espadas, pode pesquisar na internet, você não vai achar um valor mais baixo do que esse. Então corra para adquirir essa espada ou qualquer outro item. Porque você sabe, quando está com preço bom, quando está barato, acaba rápido. E se você quiser parcelar, eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E só o que não está na descrição é o seu like. Está faltando o seu like aqui nesse vídeo. Por isso, o Gandalf do like está aparecendo aqui para te lembrar de deixar um joinha. Não vamos decepcionar o nosso velho amigo, né? E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, hein? E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.